Agora preste atenção nesse caso que vem da cidade de Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce. Com a ajuda de um dos filhos, uma mulher enviou uma carta com um pedido de ajuda para a diretora da escola onde o menino está matriculado. A direção comunicou à Polícia Militar. Os militares resgataram a mãe e quatro filhos que eram vítimas de ameaças e maus tratos. A Polícia Militar, dando crédito à denúncia, foi mandado deslocamento até o local, Correio do Rio Doce, onde, em contato com as vítimas, essas confirmaram o teor da denúncia. Contudo, não nos relataram que não estavam sofrendo cárcere privado e nem topou do sequestro, mas sim eram vítimas de maus tratos e tortura. Vê-se que o autor, que é a maze da vítima e quadrasto das filhas da vítima, que são junteadas, ele aí, por motivos fúteis, até mesmo por ser índice, vivia aí ameaçando a sua maze de morte, uma vez que essa pudesse aí querer acabar o relacionamento com ele. Sendo também sabido, quem dá para a pré-détrica, o autor vem bem atrancar a vítima e as crianças em par, ameaçando ele a todo momento, sem par, a vida da vítima, a mãe das crianças. Obrigado. 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 Obrigado.